Primeira live do ano, primeira live aqui de 2022, tá? Vamos trabalhar aqui, bora produzir, tá? Então hoje eu vou fazer um contexto geral aí do que tá acontecendo no ano, vou fazer um contexto geral aqui com vocês e depois desse contexto geral eu vou chamar aqui dois ou três de vocês pra fazer aqui uma mentoria aberta, você traz o problema aqui, tá? Então gente, pra quem tá aqui pela primeira vez, seja muito, muito bem-vindo. Quem tá aqui pela primeira vez aí, diz eu, quem tá aqui pela primeira vez, diz eu, não se assusta, meu nome é Marcos Freitas, sou brasileiro, tá? Tenho duas filhas, tá vindo terceiro aí, sou casado, tenho 41 anos de idade, tá? Tenho cinco empresas, uma das minhas empresas, uma das melhores empresas pra se trabalhar no Brasil e eu ajudo empresários a melhorar os seus negócios, tá? Parte do meu tempo é destinado a isso, a ajudar outros empresários e uma das ajudas são essas lives gratuitas que eu faço aqui de segunda e quarta-feira e nessas lives eu convido empresários aqui pra discutir de problemas que eles têm dentro da empresa deles. Então eu me exponho aqui, não sou o guru, não sei mais do que ninguém, tá? Não sou o sabichão, eu só exponho aqui a minha opinião e tamo aqui pra ajudar, tamo aqui pra fazer a nossa parte. Falando em 2022, galera, começou tenso, né? Começou tenso esse 2022, eu tô percebendo que muita empresa entrou mais lenta, as empresas estão com medo, estão com mais medo do que em 2021, né? Estão com medo porque esse é um ano político, esse é um ano que a economia tá mais instável, esse é mais um ano que a gente entra pensando, né, que a Covid vai acabar e quando você ver tá voltando tudo aí de novo, vai tá com a gente de São Paulo, bora pra cima, Dani. Vamos pra cima. E realmente é um ano tenso, 2022 começa como um ano tenso, né? É um ano tenso, um ano que vai ter política, um ano que a pandemia disparou de novo e junta com a Influenza, e junta com a H3N2, H2N3, nem sei falar, mas beleza. Beleza. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que em toda crise, empresas crescem. Em todas crises, empresas nascem. E independente do que acontecer no ano, empresas irão vencer, empresas irão cair. E sempre foi assim. O que eu percebo é que tem muita empresa vivendo de duas coisas. Ou vive de passado, tá vivendo no mundo de Nárnia, esperando o passado voltar, tá? Obrigado, grande Milton. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado, Milton. Um grande abraço pra você e pra sua esposa. Obrigado, cara. Obrigado, obrigado, obrigado. Essa de foguete não dá redar, viu? Os foguetes do Elon Musk dão sim. Então, eu falei, né, que não entra em 2022 com os dois pés. Não entra com os dois pés. Mas é um ano que muita empresa vai morrer. Esse ano, muitas empresas vão morrer. Esse ano, empresas que estão na UTI morrem. Isso é bom ou é ruim? Isso é maravilhoso. Por que que é maravilhoso? Porque as empresas que se estruturam ficam. As empresas que duram, as empresas que tem mais, que conseguem se sobressair em crise, são empresas que se adaptam, que se reinventam. Só que eu vou separar aqui as empresas em dois grupos. Aquelas empresas que pararam no tempo, estão vivendo de passado, estão vivendo de passado. Existem as empresas que estão com medo e esperando. Marcos, que tipo de empresa tu acha que eu devo ser em 2022? Eu acho que você deve ser a empresa da reinvenção. Eu acho que você deve pensar assim, cara, a Covid não é mais pra te assustar, meu irmão. A gente tá entrando no terceiro ano dessa porra. No terceiro ano. Então, teu negócio já é pra estar adaptado a ela. Teu negócio já é pra estar acostumado a ela. Mas, Marcos, eu trabalho com eventos, meus eventos fecharam. Tudo bem. E sabendo disso, qual o plano alternativo? Mas, Marcos, eu dependo muito do cara entrar dentro da minha empresa. Ok, ele não tá entrando. O que é que você vai fazer em cima disso? Só que o brasileiro, ele tem o mindset fixo. Ele tem mais dificuldade de reinvenção. Ele tem mais dificuldade de reinvenção porque ele prefere a mesmice. Porque a mesmice é mais seguro. É mais seguro continuar sendo a mesma empresa? É mais seguro continuar com um empresário que não se desenvolve? É mais seguro continuar com um sócio que não funciona? É mais seguro continuar na mesma estratégia comercial? A pergunta é, meu irmão, tá funcionando? Nenhuma empresa do planeta na história toda venceu sendo sempre a mesma empresa. O maior desafio de cada um de vocês aqui, que são empresários, é a cada ano que entra, entrar com uma nova visão empresarial. Mas, Marcos, o cenário tá foda, mas, Marcos, tá todo mundo com medo. Show! Show que tá todo mundo com medo. Por quê? Quando o mercado está com medo, o que as empresas fazem? Puxam o freio de mão. Recuam. Elas recuam. Elas recuam. Quando elas recuam, o oceano fica mais limpo. Então, é hora do ataque. É hora de ir pra cima. Só que é hora de ir pra cima com inteligência. Não é hora de abrir ponto físico agora. É hora de investir em canais de vendas. Não é hora de criar a operação que você espera o cliente entrar, porque é possível que tenha um novo lockdown. É hora de olhar pro mercado e pensar como eu posso ir até mais clientes. Hoje eu recebi uma pergunta e eu peço desculpa, tá, gente? Eu recebo milhares de perguntas por dia. Hoje eu não respondi nenhuma, porque foi um dia cheio de reuniões na empresa. Eu tenho as minhas empresas, tá? Eu não vivo disso aqui somente. Ganho dinheiro com isso aqui. Muito dinheiro. Também ajudando outras empresas. Mas eu tava hoje tratando os meus negócios, né? Hoje a gente teve que fazer algum... tomar algumas providências dentro da empresa. e eu fiquei lá boa parte da minha tarde, né? Porque de manhã eu tiro pra mim. Tarde eu tiro pra mim. Então eu acho que esse ano morre muita empresa. E eu acho que isso é bom. Por quê? Porque é uma renovação de mercado. Renovação de mercado. Eu acho que tá surgindo uma grande oportunidade de nascerem grandes negócios. Mas, Marcos, nascer grandes negócios, eu tenho que fechar a minha empresa? Não. Mas você pode reinventar a sua empresa. Você pode reinventar os seus negócios. Inclusive, você nunca responde as minhas. Eu tenho uma comunidade chamada Mundo Empresarial. Lá eu respondo 100% das pessoas. Só que lá é pago, entendeu? Aqui não dá pra passar o dia todo respondendo perguntas. Peço desculpas aí, galera. Peço desculpas aí. Tá. Não consigo. Marcos, quais são as suas empresas? Eu tenho cinco negócios distintos. Eu tenho um negócio que é Seja Finance. A Seja Finance é de profissionalização do financeiro das empresas. É impressionante como as empresas não sabem quanto ganham, não sabem precificar, não sabem fazer um plano pra gerar riqueza pro negócio. A gente tem uma sistemática que trabalha isso. É uma empresa chamada Seja Finance com atuação nacional. Existe uma segunda empresa que é a Seja Digital. Que ela faz atração de leads pra vocês. Coloca clientes pra vocês. Tá aí, ó. Todo mundo empresarial e você responde mesmo. E sou eu mesmo, viu, que eu respondo. Existe uma terceira empresa? Existe uma terceira empresa? Quem quiser que eu responda todas as perguntas, paga e vai lá pro mundo empresarial. Tá? Quem não, fica na sorte aí. A terceira empresa é a Performance. A Performance faz contratação de executivos pras empresas, gerentes, supervisores. A quarta empresa, pra quem tá perguntando, é a Apex Business School. É uma escola internacional onde eu tenho é uma equipe que leva empresários pra estudar no Canadá, na China, nos Estados Unidos, em imersões de uma semana pra estudar nos principais negócios. E eu tenho uma empresa, tá? Que eu sou uma empresa que é quando eu ajudo vocês a melhorar os seus negócios. Marcos Freitas também é uma empresa. Tá? Nossa meta esse ano é faturar 50 milhões de reais no nosso grupo. Nosso grupo empresarial. Emprego 60 pessoas. Então, desculpa te decepcionar, eu não sou o coach da internet que não tem equipe, que não tem história, que não tem uma empresa. Pago imposto, tenho problemas, tá? Erro, contrato errado, demito, tenho reunião, eu vivo a vida de vocês. Talvez por isso que vocês se identifiquem tanto comigo, galera. Beleza? Mas eu não tô aqui pra falar de mim, não, tá? Eu sei que tem muita gente nova aqui, tem muita gente nova aqui, então, eu não quero perder tempo falando de mim, eu tô aqui pra falar de vocês. Então, antes de chamar vocês, eu quero contextualizar aqui um cenário. Esse ano vai ser um ano que muitas empresas irão quebrar. Ponto. Ponto. Muitas empresas irão quebrar. Por quê? Porque não se adaptaram ou vivem de passado. Ou não se profissionalizaram. E sempre foi assim o mercado. As crises funcionam como a rede de arrasto que separam amadores de profissionais. E sempre foi assim. Desde que o mundo é mundo, empresa cresce, empresa quebra. Desde que o mundo é mundo, empresa cresce, empresa quebra. Tá? Beleza? Então, ponto um. Quem quiser informações sobre as empresas, manda uma mensagem pra mim que a minha equipe fala com vocês, tá? Fala com vocês. Fala, Marcos. O mundo empresarial está mudando a minha empresa. Parabéns, Marcel. Tá investindo no seu negócio. Parabéns. Só que, Marcos, você falou que 2022 ia ser o melhor ano da minha empresa. 2022 ia ser o melhor ano da minha empresa. E vai. Pra quem enxergar as megas oportunidades que estão surgindo. porque quando o mercado entra em pânico, os empresários recuam. Eles não investem em crescimento. Eles seguram. Quando eles seguram, é hora de ser estratégico e ir pro ataque. Só que nós temos que ir pro ataque fazendo o quê? Não é investindo em estrutura. É investindo em estratégia. É investindo em estratégia. Nós precisamos investir em estratégias pro nosso negócio. O Mundo Empresarial é uma plataforma que eu criei que reúne grupos de empresários que a gente faz perguntas uns pros outros todo dia. E lá dentro nós temos várias coisas pra falar. E lá tem treinamento pra equipe, tem dicas pra vocês, etc. E vai-se embora. Vai-se embora. Então, eu acho que esse ano vai ser muito difícil pra quem não se reinventar. Eu acho que vai ser um ano de grande oportunidade. Aí você pode olhar pra mim e dizer assim, eu não concordo. Tá. Lembra de 2020? Pessoal, a gente tá no terceiro ano da Covid. Terceiro ano da Covid. A galera não se adaptou ainda. Não se adaptou. Então, o nosso objetivo aqui, sempre com vocês, nesse trabalho que eu faço, é ajudar o empresário a melhorar a sua empresa. Eu não digo que é fácil, eu não digo que é uma fórmula mágica, eu nunca disse isso. Mas é possível. é extremamente possível ter uma empresa melhor. Só que uma empresa muda através do dono. O proprietário é o cara que muda a empresa, porque o cara escolhe o mercado, escolhe o produto, escolhe o segmento. E vocês têm que ter inteligência para saber a hora de pivotar ou sair do negócio. Sair do negócio. Então, o negócio tem o time também. O negócio tem o time. Tem a hora de entrada e saída. EAP é um grupo de empresários menor de 30 empresas que eu acompanho durante 3 meses pessoalmente com equipe de consultoria. A gente acompanha essas empresas por 90 dias dando tarefas semanais para essas empresas. É o meu programa mais primo. Mas beleza, galera. Vamos lá. Eu quero aí quem tem problema. Eu quero aí quem tem problema. Levanta a mão aí quem tem problema. E quem quiser entrar comigo agora aqui ao vivo, primeiro critério, tem que ser empresário, tem que ter empresa. tem que ter empresa. Segundo ponto que você que vai entrar aqui agora. Sua internet tem que estar legal. Tem que estar legal. Beleza? Coisa 1, você tem que ter empresa. Coisa 2, sua internet tem que estar legal. Quem... Vamos lá. Vou chamar o Fonseca aqui que foi mais rápido que todo mundo. Vou começar pelo Fonseca aqui. Fala, Fonseca. Beleza? Opa, tudo bem? Tá falando de onde, amigão? São Paulo. São Paulo. Você trabalha com o que, cara? Eu tenho uma loja de máquina de costura. Loja de máquina de costura. Show de bola. Como é que eu posso te ajudar? Eu tô no mundo empresarial, faço curso com você. Tá ajudando bastante. A gente começou agora dia 3 com... Começou tudo mudando já pelas reuniões, né? A gente já fez duas reuniões. Fez uma no dia 4 e fez uma ontem. Então, acho que tudo mudou em questão de criatividade. Mas tá tudo sendo uma adaptação. eu ainda tenho problema de gestão financeira pra saber questão de lucro, em questão de precificação. Ainda tenho um pouco de dificuldade. Fora essa dificuldade, é contratação. Perfeito. Vamos por partes. Tu tem empresa há quanto tempo? 12 anos. 12 anos. É sua? Você fundou? Isso. Você fundou. Tem empresa há 12 anos. Você vende máquinas de costura, correto? Eu vendo máquinas de costura, eu conserto, mão de obra, né? E agora, esse ano, a gente tá colocando uma loja de aviamento junto. Pra vender, aumentar o portfólio. Perfeito. Pergunta. Tu vende pra onde? Por onde eu vendo? Não, pra onde? Pra onde? Eu vendo pro consumidor final. É cliente, dona de casa. Consumidor final de qual cidade? Não, aí só vendo pra São Paulo. Só vendo pra São Paulo. Por quê? Então, pra fora, eu vendo ainda pelo Mercado Livre, eu vendo máquinas pequenas. Pelo problema de logística, mas é mais erro meu de não ter buscado conhecimento de vender pra fora de São Paulo. Só abrir um parênteses aqui, galera. Ele falou que ele tem problema financeiro e de gestão. Mas eu quero que vocês fiquem aqui comigo com a pergunta que eu fiz pra ele, certo? Ele trabalha com máquina de costura, ele vende a máquina, ele faz com você que tá colocando aviamento. Ele tá em São Paulo, ele tá há 12 anos. E eu perguntei pra ele, pra onde é que você vende? E ele falou, eu vendo pra pessoa física. Legal. De qual cidade? Só pra São Paulo. Cara, aprende uma coisa. nunca venda para onde você quer. Venda para onde tem cliente comprando o seu produto. Então tem gente no Brasil todo comprando máquinas. Mas Marcos é muito longe pra vender pro Brasil todo. O frete é muito caro. Os caras ficam problematizando. Pagar ou não o frete é uma decisão do consumidor. O seu papel é ter um representante do seu produto em cada estado vendendo o seu produto. O seu papel é ter o Instagram ensinando as mulheres a costurar e vendendo o kit de costura pra elas. O seu papel é fazer o kit do mercado livre. Certo? Coisa 1. Só que pra que isso funcione, você tem que ter pessoas dedicadas a isso. Porque possivelmente, possivelmente você, tu tem uma equipe com quantas pessoas? Trabalho em cinco pessoas. São cinco pessoas. Possivelmente, não tem gente hoje pra ficar focada 100% na internet, correto? Correto. Aonde vocês não colocam foco, não tem resultado. Então vocês tem que colocar alguém dedicado ao projeto. E às vezes vale ter um sócio ou ter alguém que recebe um percentual do negócio. Porque uma coisa que eu aprendi na minha vida, Fonseca, foi eu prefiro ganhar 10% de 100 do que 100% de nada. Hoje, o Fonseca ganha 100% de nada. Fora de São Paulo. Só que beleza. Aí você falou mais duas moças. Eu tenho um problema também de gestão e eu tenho um problema nas finanças. Vamos por partes. Qual é o teu problema ligado à gestão? O da gestão é mais em questão de contratação, sabe? O profissional. Muitas dicas eu já peguei com você lá. É em questão de buscar no Senai alguém que está aprendendo, para buscar para eu poder ensinar ele a fazer do meu jeito na empresa. Isso não é gestão. Isso é montar a equipe. Separa as coisas. O que é gestão? Gerir o meu negócio. Gestão. Eu sou o comandante do meu negócio. Eu defino as metas, eu defino a cultura, eu defino as pessoas, eu controlo os custos, eu gero lucro para o meu negócio. Então, isso aqui é gestão. Problema de contratação é uma outra coisa. Só para separar. Então, o teu problema está ligado à contratação ou à gestão? Mais à contratação. igual eu te falei. Igual eu te falei, a precificação de produtos, às vezes, eu posso ter uma dificuldade porque eu trabalho com uma gama muito grande. Então, fica difícil eu parar, eu, por isso que eu falo das pessoas. Tem que ter mais pessoas porque se eu parar para fazer tudo isso de centenas de produtos, eu vou ficar o dia inteiro na frente do computador fazendo precificação. São cinco pessoas dentro da empresa, né? Você? Cinco. Você tem sócio ou você é sozinho? Não, não. Sozinho. Então, o Fonseca está aqui sozinho. Os outros quatro fazem o quê? Dois mecânicos. Dois mecânicos que fazem manutenção de máquinas. O que mais? Isso. Aí tem uma menina atendente que também faz vendas, ganha comissão. Uma atendente que também faz vendas, ou seja, ela não é vendedora, ela é uma atendente e também faz vendas. Beleza. E o que mais? E um ajudante que é para pintar a máquina, montar. E você é o faz-tudo? Também faz-tudo. Você é o faz-tudo. Legal. A empresa está dando lucro? Está difícil? Está apertado? Como é que está? Não, ela dá lucro. Não é o que eu esperava, mas está no positivo. Não é que você está merecendo ainda, né? Não. Mas está dando lucro. Beleza. Aliás, você está ganhando o que você está merecendo, viu? Porque não é o que a gente merece. O que a gente ganha é o que a gente faz. Show de bola. O que você falou para vender para fora é verdade. Porque eu tenho um amigo que tem loja e o mercado livre dele para fora de São Paulo é exorbitante. Só que tem foco. É. Se não tem foco, não acontece. Ele tem uma equipe, né? A quantidade de pessoas chega para mim e diz assim, Marcos, eu tenho site, eu tenho Instagram, mas não vende, não roda. ele bota um sobrinho de 14 anos para cuidar do site e quer que rode, meu irmão. É igual uma loja. É cuidar igual de uma loja, tem que gerenciar estoque, tem que ter atendimento, tem que ter tudo. Só que eu sou um cara da linha de canais. Eu tenho que estar presente onde tem gente comprando o meu produto. Mas beleza. Você tem dois mecânicos, a menina que não sabe o que é, se é atendente ou vendedor e tem mais duas pessoas de pintura, né? Show de bola. Legal. O que é que você faz hoje? Eu ainda faço muita parte da manutenção. Certo. É, porque tem algumas máquinas que é só eu que faço. O que mais? Eu faço compra de peça e eu compro máquina, porque eu tenho que comprar a máquina usada. Às vezes... Tu faz compra e o que tu mais faz mais? Lá o que eu mais faço é a compra de máquina, compra de peça e manutenção específica. O que é que consome mais do teu tempo? Compra ou manutenção? Manutenção. Manutenção consome quantos por cento do teu tempo? Ah, ó. 70% do tempo. 70% do teu tempo. Tu tem problema em dizer o teu faturamento? Se tiver problema, tu não me diz. Tem problema em dizer o faturamento? Não, não. Não tem, não. Quanto é o teu faturamento? Em torno de 55 mil por mês. 55 mil por mês. Desse teu faturamento de 55 mil por mês, quantos por cento é das máquinas que você ajeita? Mais ou menos aí uns 20%. 20%. Então, se tu não fizesse manutenção, tu perderia aí 11 mil reais de vendas. Certo? Faz a conta comigo. Imagina que eu sou a bruxa amada da gestão e vou fazer um feitiço e vou dizer Fonseca! Fonseca! Esse ano você está proibido Fonseca de fazer manutenção. Não pode! Aí o Fonseca vai pegar o tempo dele 70% do tempo que ele está na manutenção e não vai fazer mais manutenção. E ele vai ficar com o tempo livre pra cair pra dentro da internet, pra cair pra dentro das compras melhores. O que é que tu acha que vai acontecer com a empresa? Vai melhorar o meu lado falho e não vai fazer tanta diferença na parte da manutenção até porque o valor que você falou que eu perco eu posso contratar outra pessoa pra fazer. Mas é o dono pipoqueiro. O dono pipoqueiro. Com todo respeito aos pipoqueiros eu adoro pipoca. Mas por que que é o dono pipoqueiro? Eu compro a pipoca eu preparo a pipoca eu ofereço a pipoca eu vendo a pipoca eu recebo o dinheiro da pipoca. Só que você está perdendo tempo com coisas que não são relevantes. Você acabou de dizer que o teu mercado de internet é muito maior e tu não ataca porque 70% do teu tempo tu está focado em algo que só gera 20% da venda. É burrice, brother. Não tem nexo. Não tem sentido. Não é difícil parar não, dona Maria. Difícil é continuar. Difícil é continuar. Aí eu fiz agora um post que eu falei assim esse negócio que o olho do dono engordugado é mentira e o povo não. Empresa pequena o dono tem que fazer tudo. Parece até que eles foram amaldiçoados que alguém chegou e falou você agora vai ser empresário e você tem que fazer tudo. Enquanto você fizer o trabalho de pessoas que podem fazer o seu trabalho você será meramente o escravo da sua empresa. E tudo isso ser escravo da empresa gera o que em você? É. Acaba dando uma frustração e às vezes não é nem questão do dinheiro, né? Não é dinheiro, brother. O dinheiro está dando. Mas o que está vindo de ruim para você? A gente fica focado 100%. Daqui a pouco você olha para o lado e tem um problemão ali que você não viu. porque você estava lá na manutenção. Está apagando incêndio. Só que sexta e sábado você estará onde esse ano de semana? É, vou estar no curso com vocês. Vai estar no APN. Se prepara. É tudo sim. Você já vai chegar e vai dizer sexta e sábado equipe equipe sexta e sábado não falem comigo porque eu vou fazer o Up to Performance do negócio com o Marcos Freitas e nós vamos virar essa empresa de cabeça para baixo. Mas eu comecei. Eu sei que eu tenho ainda muitas falhas. Graças a Deus, cara. Todos nós temos, meu irmão. É, mas eu já comecei a mudar e já vi diferença. Entendeu? Muita coisa do que tinha. É um processo, cara. É porque... Como é que funciona, Fonseca? Tu está há 12 anos nesse jogo. Você é um cara experiente. Muita gente acha que tempo de mercado é algo bom. Às vezes não é. Você se acomoda. Porque o mercado não é bom. Porque você se acostuma. Certo. Então você deve ter conhecido a gente, fez o desafio, entrou no mundo empresarial. Tu fez lá os cursos dentro do mundo empresarial? Fiz. Fez o meu primeiro negócio de sucesso? Fez o alta performance profissional? Fez os que estão lá dentro? Fiz tudo o que está lá dentro. Estou aplicando na loja. Eu estou aplicando aos poucos. Não dá para aplicar jogar tudo lá de uma vez porque... Porque senão eles vão ficar doidos se eu jogar tudo de uma vez. Então... Já fez pergunta lá na comunidade? Já, já fiz. Você já respondeu, já. Já, você respondeu. Maravilha. Então assim, cara. Deixa eu te falar. Tu vem há 12 anos no jogo. Tem muito empresário que chega para mim e diz assim quem é você para me ensinar? Eu tenho 30 anos de mercado. Eu falei, eu não sou ninguém. mas ter 30 anos de mercado é algo bom ou ruim? Porque quando o Mark Zuckerberg criou um dos maiores negócios do planeta ele tinha 18 anos de idade ele não tinha experiência. O que acontece é que tem muito empresário que se acostumou a trabalhar de uma forma. O cara está acostumado e nesse costume você quer mais fácil. É muito mais fácil você dizer assim me dá o serviço que eu faço. Eu faço. O empresário pequeno geralmente ele tem esse senso que ele tem que ser o Hulk ou a Hulk que ele tem que estar ali dentro fazendo toda hora. Meu irmão eu quero ter empresa que não precise de mim. Eu já tive uma ideia essa semana com a virada de chave assim que deu em questão de contratar mais mecânica eu tenho uma virada de chave que pode ser revolucionário para a loja. em questão de manutenção que é o que eu ganho mais que o lucro vem livre a manutenção o lucro vem livre eu não preciso investir para fazer a manutenção é só a mão de obra. Eu tive uma ideia justamente por causa dos desafios em questão de pagar um gestor de tráfego para anunciar a manutenção e eu sozinho com a loja eu cuidando da divulgação eu consigo mais ou menos umas 5 manutenções por dia eu pensando comigo com o gestor de tráfego e divulgando em marketing conseguir pelo menos 12 a 15 eu consigo mais ou menos quadruplicar o lucro que eu tenho. Perfeito. Mas aí o que foi que aconteceu? Por que você teve essas ideias? É justamente porque fui procurar a solução. Tu saiu da batida dos 12 anos aí tu conheceu um doido um gordo rosa cearese e começou a te dizer Fonseca olha para o outro lado olha para o outro lado então o mérito não é meu é você você começou a procurar na hora que você começa a investir em conhecimento você sai da operação você consegue enxergar coisas que estavam óbvias óbvias que estavam assim na cara do cara né? Então assim meu irmão parabéns show de bola é só uma dica aí cara só uma dica tu falou que vai entrar com aviamentos agora cuidado porque aparentemente tu não está dando conta nem das oportunidades claras que tu já tem sim talvez não estou dizendo que vai dar certo ou errado mas talvez entrar em algo agora que não vai ter foco que não vai ter atenção que não vai ter estrutura que não vai ter grande investimento a probabilidade da errada é grande sim pensem nisso até sexta meu irmão até sexta até sexta obrigado está valendo apenas seu investimento no mundo empresarial tá tá já valeu já valeu eu publiquei até esses sábado não viu não vou fazer eu publiquei esses dias aí que a primeira semana já deu pra pagar e sobrou a primeira semana de janeiro parabéns parabéns cara eu fico muito feliz né eu sempre gosto de dizer aquela frase que a abelha não perde tempo explicando pra mosca que mel é melhor do que merda esse trabalho que a gente faz aqui pra falar pra empresa é difícil tanto é que tu presta atenção que na internet tem pouca gente que ensina a melhorar a empresa porque é mais difícil é mais difícil é muito mais difícil falar de autoajuda e geralmente o dono acha que sabe tudo tamo junto parabéns cara parabéns valeu obrigado um abraço valeu pessoal uma coisa que é interessante né quem de vocês aí se identificou com ele ele é de outro segmento às vezes as pessoas dizem ah eu quero fazer um curso pra farmácia pra pra varejo pra indústria pessoal os problemas são os mesmos os problemas são os mesmos marco se tu fosse resumir o top 5 problema dos empresários top 5 problemas problema 1 são centralizadores querem fazer tudo problema 2 não sabem conduzir uma equipe em alto nível são acostumados a carregar um monte de gente que não quer porra nenhuma terceiro ponto não tem estratégia clara pra crescer o seu negócio quarto problema não tem controle profissional financeiro e quinto problema quinto problema que as empresas tem o quinto problema elas são muito iguais são muito iguais trabalham muito iguais mas Marcos peraí eu não concordo eu comecei agora a minha empresa comecei agora a minha empresa eu tô sozinho tudo bem tudo bem tudo bem né são os mesmos problemas tá aí o cara fez apenas 54 Breno é tudo igual cara tudo igual tudo igual tudo igual tudo igual só que se você hoje é pequeno e trabalha sozinho você precisa fazer o que? você precisa trabalhar pra sair disso porque senão você vai se acostumar você vai se acostumar ser o escravo da sua empresa aí o que vai acontecer com você? o João Gomes o que é o João Gomes? é o a a a vai se lascar só que parece uma droga você se vicia você olha e diz não my precious eu tenho que tá aqui dentro toda hora se eu não estiver aqui nada funciona se eu não estiver aqui nada funciona eu trabalho pra minha família mentiroso tá viciado na empresa viciado tem nem vida chegou em casa morto nem brincou com teu filho tá tudo errado e aí começa o ano novo um monte de promessas vocês acham que a empresa de vocês vai mudar como? porque vai mudar o presidente? vocês acham que a empresa de vocês vai mudar porque vai mudar a covid? vai mudar? a pior parte é a mão de obra doutora tem 14 milhões desempregados o problema não é a mão de obra o problema é que vocês não sabem contratar assumam o problema é que as empresas de vocês são chatas são frias não tem milagre não existe milagre no mundo dos negócios existe planejamento profissionalização diferenciação não existe milagre no mundo dos negócios só que o empresário é um sonhador ele monta a empresa cheio de sonho só que ele não quer profissionalizar tudo bem beleza então eu tenho convicção que esse aqui vai ser um ano que muita gente vai bombar quem mudar quem não mudar tá lascado meu irmão cara enquanto as empresas o que eu escuto muito o problema do meu mercado são os impostos cara todo mundo tem imposto o problema do meu mercado é a mão de obra cara mão de obra é pra todo mundo o problema do meu mercado é o presidente cara é o mesmo presidente pra todo mundo o problema do meu mercado é o concorrente para de concorrer com o cara brother parece até que vocês estão amarrados com essa mesma empresa pra sempre tem que ser diferente tem que fazer diferente então por isso que esse ano eu vou avançar muito nessa nossa comunidade grupo de empresários que andam junto pra melhorar suas empresas só que essa é a minoria a maioria que é sonho a maioria que é lamentar eu até gasto alergia da galera que reclama beleza vamos mais um vamos mais um aí uma mulher agora uma mulher uma mulher tá uma mulher e diz assim eu sou mulher me chama eu sou mulher me chama uma mulher pra entrar agora aqui eu sou mulher me chama senão não consigo saber se é mulher escreve aí eu sou mulher me chama eu sou mulher me chama eu sou mulher me chama tô dando a dica a frase é essa a senha eu sou mulher me chama eu sou mulher me chama Isadora bora Isadora bora Isadora bora pra cima minha irmã alguém grava alguém grava isso aí aí vai dizer aí vai dizer que tudo mais eu tô morrendo faz quanto tempo que eu tô tentando entrar aqui pra me falar se a minha a minha câmera é ruim mas eu tô te vendo perfeitamente se tu não fala nem percebo e se eu te disser que o áudio tá duplicando não acredito misericórdia pera aí um pouquinho meu áudio tá duplicando meu áudio tá duplicando ai ai Isadora Isadora tu tá fumando alguma coisa aí Isadora essa fumaça aí Isadora eita Isadora nem acredito que a Isadora quis canto e não deu Isadora tá Isadora você tava escutando Bob mais lá Isadora pessoal mais um aí tem que tá com a internet legal e não pode tá com áudio bora eu sou mulher me chama eu sou mulher me chama bora rápido bora galera aproveitar esse tempo vou ficar mais meia horinha aqui com vocês bora Ana Paula Boritis tô chamando agora Ana Paula Ana Paula Oi tudo bem tudo bem boa noite boa noite você fala de onde Ana Paula eu falo de Fortaleza ô terra boa viu você trabalha com o que eu trabalho com vendas de plano de saúde vendas de plano de saúde você é a dona da empresa é nós somos uma prestadora de serviço né que presta serviço pra essa empresa show de bola tudo bom garotão ô cometa você assustou é como é que eu posso lhe ajudar pronto é assim Marcos tô nem acreditando que deu certo aqui que há muito tempo que eu tô tentando deixa eu te explicar nós somos sócio né dessa empresa certo e aí a gente tá tendo muita dificuldade com a equipe já tem um bom tempo que a gente trabalha já com o pessoal certo já por exemplo já tem quase 20 anos né e a gente tá tendo muita dificuldade com a mão de obra com as pessoas sempre a gente tá encerrando o ciclo e começando novamente em termos de contratação certo e o pessoal são autônomos né ganham pelo que eles fazem e os valores são bem satisfatórios mas mesmo assim as pessoas elas não acreditam nelas mesmas né então a gente tá sempre meu esposo ele recruta e é como se eu tomasse de conta da equipe certo certo mas a gente tá tendo muita dificuldade porque tipo assim a gente forma a equipe né são várias salas são várias pessoas a gente até forma mas as pessoas não tão conseguindo permanecer nós até formamos a equipe mas por exemplo colocamos pessoas que não acreditam nelas mesmas no caso são quantas pessoas na equipe nós temos duas equipes cada equipe são oito pessoas cada equipe são oito pessoas é deixa eu explicar uma coisa nenhum time de futebol do mundo ganha vários campeonatos com os mesmos jogadores equipe de vendas é extremamente comum que haja esse rodízio só que da mesma forma que tem giro tem uma galera que tá contigo há mais tempo não tem temos sim temos sim ok ok como é que tu sabe disso uma experiência então você falou eu tenho gente que gira gente e gente que fica ok ok as pessoas que ficam que geralmente tem mais tempo com você e conta um pouquinho como é que é o perfil das pessoas elas são casadas ou solteiras pronto a maioria são solteiras os que ficam há mais tempo são solteiras são solteiras elas têm filha ou não não muito pouco maioria delas não tem filhos são mulheres ou homens mulheres a maioria são mulheres quase 90% são mulheres solteiras sem filhos mulheres isso o que elas gostam elas gostam elas gostam muito de se divertir inclusive a nossa empresa também a gente marca viagem leva a equipe né a gente já fizemos várias viagens na empresa leva mesmo inclusive esse ano que passou a gente foi com uma equipe muito boa para gramados entendeu mas hoje está muito difícil por exemplo elas permanecerem né as pessoas que estão hoje entrando todas as equipes fazem a mesma coisa a mesma coisa ok essas duas equipes cada equipe dessa tem uma liderança sim sim ok como é o nome desse cargo da liderança supervisão supervisão ok como é o nome do supervisor A e do supervisor B pronto na realidade hoje está eu estou cuidando de uma equipe e tem outra moça que já trabalha um bom tempo com a gente que ela cuida da outra equipe o nome dela é Géssica ok você tem 16 pessoas correto isso ok quanto é que tu gasta de ajuda de custo para essa pessoa a gente gasta em torno de só de transporte não quero me dá uma média me dá uma média Marcos se essa pessoa não vender nada ela me custa tanto por mês se ela não vender nada custa quanto ela não vender aí nesse caso ela não vender nada ela custa mais ou menos acho que R$580 por aí R$580 isso a tua empresa hoje ela está empatando dando lucro ou dando prejuízo no momento a gente está só com prejuízo nesse momento está no prejuízo atualmente está no prejuízo certo eu tive uma ideia aqui eu não sei se vai fazer sentido para vocês certo certo se eu fosse você eu montaria eu montaria cinco equipes cinco equipes cada equipe dessa com seis pessoas certo cinco vezes seis trinta cinco vezes seis trinta eu dobro minha força comercial eu dobro minha força comercial os cinco a média a média de vendas de uma pessoa dessa é de quanto é dois mil dois mil de vendas é a que vende mais vende quanto cinco e oitocentos ok arredondando nos cinco sim a top vende cinco a média vende dois o pior de zero e a que não vende nada ganha um salário certo então eu montaria cinco equipes de seis cinco equipes de seis eu faria o que? eu dava uma enxada certo eu promoveria uma campanha entre os grupos colocaria uma liderança para cada grupo quem seria a liderança de cada grupo? os teus cinco melhores vendedores os cinco melhores vendedores Chico é um dos melhores vendedores ele pega o grupo um Fabiana pega o grupo dois Tonha pega o grupo três Ludes o grupo quatro o Valdemir pega o grupo cinco certo cada grupo vai ter seis pessoas o último de cada grupo no resultado é demitido no final do mês sim o nome disso é a cenoura de trás certo não é uma ameaça é uma constatação a primeira equipe que bater a sua meta por exemplo se cada um tem que vender a média de dois mil de dois mil sim essa equipe que tem seis a meta dessa equipe é de doze mil doze mil vezes cinco dá sessenta mil reais se todo mundo vender na média tu tá vendendo em média quanto por mês nós estamos vendendo quarenta quarenta eu tô puxando pra sessenta tô vendo certo o último lugar de cada equipe que não bater a sua meta é demitido certo e todo mês você tá fazendo seleção pra trazer novos seis por quê não existe no mundo equipe comercial que você monta e ela se sustenta porque equipe comercial é igual atacante tá você tem que tá renovando equipe comercial ela é movimentada por incentivo e punição então você vai montar cinco grupos que ao invés de ser uma competição de dois será uma competição de cinco certo a equipe que fica em primeiro lugar dobre a comissão dobre a comissão da equipe ficar em primeiro lugar dobre a comissão da equipe ficar em primeiro lugar certo os últimos lugares de cada equipe serão decapitados cabeças cortadas todos os dias você tá em qual cidade Fortaleza Fortaleza todos os dias faça uma reunião das sete e meia às oito com esse grupo onde cada equipe vai dizer faça isso durante noventa dias todo dia uma equipe todo dia sete e meia da manhã reunião onde o capitão de cada equipe vai dizer como é que foi o dia anterior o que que tá fazendo você vai fazer um ranking das equipes o ranking dos vendedores a equipe em primeiro lugar você dobra a comissão e os três primeiros lugares do grupo geral você dobra a comissão hoje você é refém verdade quando você abre aqui e diz assim ai cara tá muito difícil porque o pessoal não fica vira o jogo é você que escolhe agora quem não fica certo é você que escolhe agora quem não fica é verdade é você que vai dizer a minha empresa vai demitir os cinco últimos aqui todo mês não é mais você que escolhe não sou eu muito bem taco pau muito bem ok é isso mesmo é isso mesmo pegou aqui ótimo peguei sim e vou colocar em prática com certeza foi tudo de bom doutora sucesso aí muito obrigado valeu valeu um abraço tudo de bom valeu pessoal pessoal o que é que vocês pegam disso aqui o que é que vocês pegam aqui ela trabalha com autônomo o autônomo ele tem menos compromisso só que ela tem custo mensal com esse cara ela tem 16 pessoas e ela tá arrependo que a galera tá saindo o que é que ela faz ela abre uma mega seleção em top em top nesse que ela em top ela chega e diz ó é o seguinte final do mês vou cortar a cabeça de cinco aqui quero saber quem vão ser os últimos esse mês aqui os últimos os cinco primeiros vão ser premiados como é que tu sabe disso eu fui 15 anos gestor comercial minha equipe tinha 700 pessoas no Brasil todo no Brasil todo funciona sabe qual é a merda a merda é que os empresários eles querem se adaptar à equipe você não se adapta à sua equipe sua equipe se adapta a você a sua cultura entendeu a sua equipe se adapta à sua empresa na minha na minha cidade aqui na minha terra aqui no Ceará diz assim comeu do meu pirão apanhou do meu cinturão comeu do meu pirão apanhou do meu cinturão onde é que eu quero chegar sua empresa faz as suas regras só que a grande verdade é que você empresário não estudou para ser empresário você se transformou em empresário você se transformou em empresário e como você virou empresário você virou um operador de empresa mas Marcos tem muitos empresários no mercado tá a maioria se dá mal poucos conseguem construir impérios sabe por que poucos não conseguem construir impérios porque eles têm conhecimento você aí só tem coragem força dedicação mas falta conhecimento só que eu não posso viver dos conhecimentos passados eu preciso de novos conhecimentos e foi por esse motivo que há cinco anos eu pedi demissão eu ganhava 60 mil por mês eu tinha uma equipe com 700 pessoas e eu falei dá para ajudar muito empresário e com todo respeito e humildade do mundo eu sou o maior acelerador de empresas pequenas e médias do Brasil em quantidade e eu não tenho um padrinho rico não ando colado nos caras do marketing digital não sou guru de negócio não falo frase de efeitos e você Marcos é melhor que os outros sou não não sou melhor que os outros não mas eu sou real talvez essa seja a diferença eu sou real vocês não viram em nenhum momento que eu falo a frase de efeito pense positivo Gerald feche os olhos imagine-se pandando por folhas verdes de orvário e você vai vencer é só querer se você quiser tudo a consegue meus olhos meu irmão ai que arrogância que prepotência não esse mercado está precisando de maturidade mercado está precisando de maturidade empresário precisa fazer o que tem que ser feito só que os empresários estão gerenciando a empresa com o coração você gerencia empresa com cabeça você gerencia empresa com cultura com meta hoje teve um vou nem falar alguém na internet falou que empresário não tem que ter meta tá ok ok então eu não quero aqui pagar de bonzão de top pisão não mas uma coisa que eu quero na internet é ser real eu quero ser real eu quero ser real já vieram fazer uma consultoria pra mim uma consultoria fazer aqui pra mim a consultoria fala assim cara tu tem que andar de blazer tu tem que comprar um Porsche tu tem que ir pra restaurante chique tu tem que andar com fulano beltando nesse crano pra mostrar que tu é da turma eu falei não meu irmão minha turma são vocês minha galera são vocês minha galera são vocês empresário da vida real que tem problema vocês são meu time eu quero andar aí com vocês eu quero ser amiga de vocês eu cresço mais devagarzinho aqui mas vamos crescendo né pode prestar atenção que pouca gente se envolve aqui pra falar de empresa porque aqui oportunista não tem vez passa vergonha chama numa live dessa aqui ao vivo passa vergonha e eu não tô dizendo aqui que eu não tenho defeito tenho defeito viu galera tenho frustrações tenho erro já abri empresa que deu errado gente e tudo que eu fizer de errado eu vou contar pra vocês porque nós precisamos falar a verdade e a internet tá muito fake 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 aí a consultoria chegou pra mim e disse assim Marcos você não pode responder muita gente de graça eu falei mano não posso por quê? você tem que fazer só três pra deixar o pessoal na vontade eu falei não vou responder quantos eu quiser se é pra responder mil vou responder mil sou eu esse sou eu e eu digo talvez eu nunca vire lá o bichão o fulanão das tapioca mas não tem problema mas dorme em paz dorme em paz eu sei o que você sente no seu coração quer que eu diga algumas coisas que você sente empresário porque eu sou da sua laia você muitas vezes se sente sozinho muitas vezes você se sente sozinho muitas vezes você é julgado pela sua própria família muitas vezes você quer ter tempo pra você e não tem você tem vontade de fazer as coisas e não consegue muitas vezes você se frustra e não sabe a quem recorrer por esse motivo eu criei o mundo empresarial lá no mundo empresarial e o mundo empresarial eu tô desenvolvendo uma terceira plataforma pra ela ficar mais pica mais pica bora mais um aqui mais um ao vivo são 9h13 vou chamar mais uma pessoa tá mais uma pessoa aqui e faz o seguinte faz o seguinte é quem vai tá comigo no APN agora sexto e sábado quem vai tá comigo no APN sexto e sábado ou quem vai tá comigo em São Paulo sexto e sábado agora eu tenho turma do APN que é a turma mais concorrida que é começo de ano o povo pira sexto e sábado eu vou tá com vocês imersão de dois dias online ao vivo vou ver vocês vocês me verem e no final do mês eu vou tá em São Paulo vou tá em São Paulo quem quiser ir pra São Paulo lá tá com a gente presencial bora pra São Paulo bora junto galera bora junto e você vê aí 800 pessoas a galera começa a sair só porque eu falei disso porque as pessoas querem milagre mas não querem investir tá tudo bem tá tudo bem tem vaga tanto pra esse final de semana como pra São Paulo quem quiser entrar manda uma mensagem pra mim que a minha equipe vai falar com vocês beleza? beleza? tá? então gente vamos lá mais um aí eu quero coloca aí eu quero entrar coloca aí vai tá com a gente no mesmo hotel que legal vamos jantar lá qual o valor inestimável? não tem não tem qual o valor do que eu acabei de fazer pras pessoas aqui? não sei nem calcular valor não sei não bora Flávio vai entrar aí Flávio 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 Gouveia se não for o Flávio eu chamo o próximo aí Flávio se não der certo tu recusa aí não deu vamos aqui chamar o Eliezer Eliezer eu tô te chamando aí vamos ver se tá certo tá? pois é a galera que é milagre não quer investir aí diz assim opa fala e aí Eliezer tudo bom? como é que caças a Deus cara a internet tá um pouquinho ruim aí cara a internet tá um pouquinho ruim aí melhorou? melhorou você tá falando de onde meu irmão? de Teresina no Piauí Teresina no Piauí e o Flávio que eu chamei agora aí Teresina você trabalha com o que aí cara? nós trabalhamos com lubrificantes automotivos Marcos lubrificantes automotivos há quanto tempo? há 14 anos tenho a minha marca própria marca própria e você atende de quais regiões? nós atendemos Rio Grande do Sul Santa Catarina e estamos chegando em Teresina Marcos show de bola já estamos aqui né? show de bola como é que eu posso te ajudar cara? Marcos seguinte hoje a gente sabe a mão de obra que o pessoal não não quer trabalho quer serviço né meu amigo ele acho que que as coisas caem do céu e e nós chegamos em Teresina eu tenho que fazer isso com uma política totalmente diferente agressiva com resultado muitas coisas Marcos eu observo você e aplico só que as pessoas estão me chamando de doido porque eu estou mostrando resultado entende? e nós estamos com um projeto Marcos para achar distribuidores só que o pessoal hoje não quer investir entende? então estão meio receosos por causa do mercado mas por mais que o nosso produto dá uma margem de lucro boa tudo na vida se trabalhar se consegue porque milagre quem faz é só Deus você não concorda comigo? e eu admiro você quando você fala empreender no Brasil não é para fraca para corajoso e cara e tu imagina hoje a sua marca própria que muitos conhecem mas estamos chegando querendo ou não nós temos que provar além das grandes companhias né Marcos mas estamos aí meu amigo para você o que você dois parâmetros pode me orientar a abrir novos distribuidores certo e paralelamente Marcos o que que você me aconselha no país que nós temos que tirar leite de pedra ok cara vou fazer o seguinte eu entendi a tua pergunta a tua internet está travando eu vou te tirar aqui e vou responder a tua pergunta tá bom só porque está travando aqui mas eu vou te responder te responder tá a internet dele está ruim ele está lá em Teresina não por ser Teresina mas está com problema vamos lá ele é uma fábrica pensa comigo aqui pensa comigo anota aí você nunca monta o negócio para vender para quem você quer você monta o negócio para vender quem compra seu produto então ele é fabricante de lubrificantes fabricante de lubrificantes quem compra lubrificante a pessoa física pode comprar lubrificante oficinas podem comprar lubrificantes preste atenção comigo aqui pessoa física compra lubrificante oficinas compram lubrificantes supermercados compram lubrificantes indústrias compram lubrificantes distribuidoras compram lubrificantes a distribuidora ela é um canal imagine assim aqui está a indústria aqui está a distribuidora indústria distribuidora cliente final indústria que é ele distribuidora cliente final eu não gosto da estratégia de vender apenas via distribuidora por quê? porque ele fica refém da distribuidora lubrificante automotivo automotivo o que que eu faria no lugar dele? eu montaria uma equipe interna onde a minha equipe interna mapearia lojas que atendem o mercado automotivo e eu atenderia direto as lojas por quê? quando eu atendo direto a loja eu passo do distribuidor eu ganho mais margem eu fico menos vulnerável mas Marcos quer dizer que ele pode não ter o distribuidor olha aqui pra minha mão aqui a indústria aqui é a indústria aqui é a indústria tá? vamos pra cima vamos pra São Paulo aqui é a indústria na indústria ele pode atender o cliente direto a equipe dele ligando ele pode atender os distribuidores ele pode ele pode vender o produto dele imposto de gasolina ele pode vender via representantes representantes certo? representantes ele pode vender direto na internet como é que você capta distribuidores? como é que você capta distribuidores? é muito fácil ele escolhe o mercado que ele vai atender por exemplo ele vai atender Sergipe Laracaju ele vai nos postos de gasolina e vai perguntar cara qual é o distribuidor aqui que atende vocês? fulano de tal ele vai ligar e vai marcar uma visita só que o distribuidor não adianta você colocar o produto pro distribuidor vender se você não gerar incentivo pro distribuidor então o primeiro passo aí cara você que tava aqui comigo é mapear quais são os distribuidores que você quer vender e não ficar só neles eu não sei se vocês estão pegando o que eu quero dizer aqui mapeia os distribuidores da região mapeia mapeia os distribuidores da região certo? faz um ataque neles mas você tem que ser a melhor opção pro distribuidor porque pro distribuidor colocar uma marca nova pra que que ele vai colocar uma marca nova? pra que que ele vai colocar uma marca nova? é por isso que eu do lado aqui eu tenho uma estratégia que eu vou direto pro cliente distribuidor é um canal de vendas não pode ser o canal de vendas é um canal de vendas tá? então gente é pra quem tá aqui pela primeira vez tá? eu faço live segunda e quarta-feira eu criei uma metodologia que ajuda pequenas e médias empresas a melhorar os seus negócios tá? eu tenho um curso chamado alta performance nos negócios que eu entrego na versão online e na versão presencial a minha turma online vai acontecer agora sexta e sábado dia todo tá? dia todo ao vivo ao vivo e no final do mês eu vou fazer um evento em São Paulo o alta performance negócio presencial e nesse evento presencial eu vou tá levando o Ricardo Amorim que é um dos maiores economistas da América Latina os maiores economistas da América Latina quem é o meu público? Marcos quem deve fazer o APN? quem tem empresa quem quer abrir empresa ó quem tem empresa quem quer abrir empresa quem é gestor quem é gestor são esses os carros São Paulo é 28 e 29 de janeiro 28 e 29 de janeiro vai ser pau mas não faz não viu Ica Moreira ela quer mas ela não faz ela não consegue fazer não ela não consegue fazer não então assim turma quem quiser entrar com a gente nessas turmas agora de início de ano tá? quem faz o APN tá ganhando o quê? o mundo empresarial dentro do mundo empresarial tem um curso pra sua equipe tem um curso chamado meu primeiro negócio de sucesso e tem 30 desafios pra você aplicar diretamente na sua empresa tá? o online é 2.997 o presencial 7.897 Marcos se são mais pessoas quanto custa? aí a gente faz um pacotão pra você beleza? pessoal espero de verdade ter ajudado vocês tá? vamos pra cima esse ano a gente vai expandir bem vamos expandir bem eu acho que esse ano vocês vão ouvir muito falar da gente porque a gente vai passar uma sexta marcha e vamos dominar esse Brasil ajudando esse pequeno e médio empresário tá? não existe receita mágica tá? ter empresa não é uma coisa fácil mas dá pra ter uma empresa melhor do que a que vocês tem hoje que a gente vai